E aí pessoal do BocNews, o tema hoje é o inverno, oficialmente é a data astronômica, é o inverno astronômico que está começando hoje, dia 20 de junho, mas isso não quer dizer que o inverno climático vai se fazer valer, porque na verdade vai passar uma fraca frente fria pela nossa região, mas é uma pura coincidência, porque essa frente fria ela vai pouco influenciar aqui na nossa região, vai só diminuir um pouco a temperatura desse veranico, então na verdade nós estamos entrando, pelo menos agora no começo, no inverno, mas o frio vai pegar? Vai sim, mas a partir do dia 10 de julho, quando começam a entrar as primeiras entradas, as primeiras massas de ar polar mais fortes, então esse inverno, ele não deverá ser como o inverno do ano passado, que foi mais quente, e nem também frio, como foi em 2021 e 2022, que foram anos regidos pela Laninha, e por falar em Laninha, muitos se tem falado que ela vai reger, que ela vai dominar o nosso inverno, não, nós não vemos isso, não estou vendo isso, a Laninha, ela deve realmente, o seu impacto, os seus efeitos devem se fazer valer, mas para o final do inverno, começo da primavera, Esse é um inverno de lanada, uma brincadeira que se faz, quando não se tem é o ninho, e quando não se tem Laninha, porque a Laninha está se formando, os fenômenos climáticos, eles não se formam, assim, muito rapidamente, como a gente liga, desliga o interruptor de luz, demora um certo tempo para a temperatura da água do mar, se acoplar, se transferir para a atmosfera, Então a temperatura da superfície do Oceano Pacífico, ela está dentro da média, nem acima, nem abaixo, ou seja, é o Lanada. Então, o que a gente deve esperar, realmente, chuva, aquela chuva fina de inverno, ela vai rolar, como todo ano rola, não se tem uma estação seca definida no inverno da Baixada Santista, nem do, nenhuma parte do litoral, mas também poderemos ter chuva volumosa, chuva pontual, forte em alguns momentos, porque a temperatura da água, agora, do nosso Oceano Atlântico, ela está mais alta, está acima da média. Mas, lógico, conforme as massas de ar vão chegando, lá para final de julho, agosto, já começa a ficar mais frio, e nós temos a previsão daqueles nevoeiros que podem parar o porto por algumas horas. Ciclones extratropicais também são comuns nessa época, poderemos ter algumas ressacas. E lá para setembro, a gente deve ter o começo da laninha, portanto, as temperaturas bastante amenas, o que não é surpresa, o inverno, a primavera, o começo de primavera, na Baixada, realmente é bastante ameno e bastante úmido. Basicamente é isso que é esperado desse inverno. Então, um bom inverno a todos!